Na Cachaça Paraíso, na estrada que liga Cambuquira a Lambari, o convite que se faz, muito antes de se conhecer a cachaça própria do lugar, é o de se mergulhar no passado do maquinário rural, das tradições que se perdem na noite dos tempos. Notáveis moinhos, monjolos e objetos vindo diretamente de séculos atrás, com a resistência que somente as máquinas antigas tinham, coisas feitas para vencer o tempo, e venceram. O monjolo de sete batidas, Um escândalo de eficiência ao moer em sete almofarizes ao mesmo tempo. As máquinas exercem mim, um fascínico que eu não consigo explicar, especialmente essas antigas, que me trazem recordações de coisas que eu via quando era criança, quando as velhas tecnologias ainda dominavam o cenário, quando se faziam as coisas e se pensavam os esquemas dentro de uma realidade ainda mecânica, longe da industrialização da eletrônica. Uma outra roda d'água, essa pertencente ao moinho antigo de Fubá, tocando um esquema complicado de pistões. Será que é isso que eu vim buscar em Conduquira? Será que é isso que eu vim buscar em Conduquira? Um novo bucovismo, uma coisa pastoral? A água que se espalha pela propriedade, movendo o maquinário e irrigando o solo. Os tonéis onde um precioso líquido é estocado por anos a fim. Daqui até o Alto do Piripau são mais cinco quilômetros de caminhada, além dos cinco que me trouxeram até a Cachaça Paraíso. Quer saber? Hoje faço na caminhada um único dos três lugares do costume que eu ainda não visitei a pé, o Alto do Piripau. Vencendo a distância, o tráfego insano, a noite caindo e o íngreme da subida de cinco quilômetros, foi que eu cheguei ao Piripau. Noite quase fechada. Tirei uma foto da rampa naquela escuridão como recordação do feito. Eu não acho nada. O Armando, por outro lado, está pouco se lixando porque eu acho ou deixo de achar. Estamos de volta à casa de dentro da colina. A luz elétrica daqui foi restabelecida. A família Duarte vem para a Cambuquira e dá uma cor diferente aos dias da cidade. A interação entre as pessoas, nem sempre calma, nem sempre nervosa, mas com um grande calor humano nesses dias invernais do sul de Minas. É interessante ver todos eles conversar, trocar ideias, depois de tantos dias passados sozinho aqui. Armando está finalmente cortando a primavera, que em 20 anos deixado em paz, já arrebentou completamente o topo do carramanchão. No momento, penso em retornar ao alto do Piripau. Só que dessa vez, com o auxílio luminoso do Armando e seu automóvel Gravil, para nos ajudar a chegar lá no topo. A paisagem lá fora, banhada de sol, como em quase todos os dias que experimentei por aqui, me distraio com a passagem rápida das árvores, formando texturas de velocidade extrema fora das janelas do carro. No carro, conversamos sobre nada. Armando considera a própria subida um ritual de silêncio. A música que se ouve é do tipo para fazer meditar. Aqui, penetramos um trecho de mata no caminho até o topo. Fico me lembrando de todos aqueles sítios percorridos a pé, sozinho na boca da noite, e me veio uma onda de recordações de todo o astral daquele lugar, quase recoberto de estrelas. E, finalmente, o topo outra vez. Ainda uma vez com emoção. O sol dessa tarde, a maravilha espontânea de um pôr do sol. A biruta sobre o sol da tarde e sua visão privilegiada do mundo ao redor. Um passeio próximo à rampa, onde ontem me sentei sozinho para fumar, beber água, cheirar a pé, ouvir música e fotografar essa rampa incrível. Armando aprecia o ritual de silêncio desse final de tarde. Segue tranquilo, caminhando sobre a rampa. Se sabe que ele não vai passar dali, mas a vertigem é quase inevitável. A maravilha espontânea de um pôr do sol. Eu também vou deixar de ver. A maravilha espontânea de um pôr do sol. Penfontânea de um pôr do sol.